Não, lá vem Fortaleza, não marcou, Pedro Augusto, é pra matar o jogo, Pedro Augusto! Que que é isso? Homem! Que que é isso? Homem, vá se lascar! Ele perde um gol inacreditável! Vai pra baixo da régua, isso é uma ruindade, rapaz! Uma praga dessa que não faz um pênalti daquele, é o gol que esse infeliz perdeu! Incrível, o gol que perde Pedro Augusto! Ele, Thiago Galhardo! Não, lá vem Fortaleza, não marcou! Pedro Augusto, é pra matar o jogo, Pedro Augusto! Que que é isso? Homem! Que que é isso? Homem, vá se lascar! Ele perde um gol inacreditável! Vai pra baixo da régua, isso é uma ruindade, rapaz! Uma praga dessa que não faz um pênalti daquele, é o gol que esse infeliz perdeu! Incrível, o gol que perde Pedro Augusto! Ele, Thiago Galhardo! Lá vem Fortaleza, não marcou! Pedro Augusto, é pra matar o jogo, é o Pedro Augusto! Que que é isso? Homem! Que que é isso? Homem, vá se lascar! Ele perde um gol inacreditável! Vai pra baixo da régua, isso é uma ruindade, rapaz! Uma praga dessa que não faz um pênalti daquele, é o gol que esse infeliz perdeu! Incrível, o gol que perde Pedro Augusto! Ele, Thiago Galhardo! foi me queira, aprimando jantar mais um uso de Topje! Acontece, foi depois que euhouses! Depois... Um dia... Está procurado? Um dia... Um dia... Um dia... Um dia...